Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. E o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a repaginada que eu dei aqui no meu cantinho de gravação, de maquiagem. Eu não tava gostando muito do estilo que ele tava, sabe? Tava um móvel de cada cor e tava muito escuro, então como eu gravo eu preciso de coisas claras, sabe? Porque acaba refletindo a luz e aí os vídeos estavam ficando escuros, as fotos não ficavam legais, estavam ficando escuras e aí tava dando uma desanimada, sabe? Então antes do desânimo tomar conta, eu decidi repaginar aqui o meu cantinho. É coisa simples, rápida, fácil e barata, tá gente? Que eu acho que também é o gosto de vocês, né? Então eu acho que vai ser uma dica legal aí, porque você tem alguma coisa, algum móvel que você não tá gostando tanto assim, vocês vão gostar dessa dica. É uma dica muito comum, que eu vejo muito aqui no YouTube com papel contact, tá? Aí eu só vou dar algumas diquinhas de como eu fiz, como eu elaborei as coisas. Não deu pra eu terminar tudo, porque o contact acabou e eu comprei aquele rolo grande, sabe? E mesmo assim não deu, eu tava achando até que ia sobrar, porque não é muita coisa. Mas não deu pra fazer tudo que eu queria fazer. Mas o principal deu, né? E aí, ó, dá pra vocês verem aqui no vídeo, ó, que eu fiz aqui. O meu organizador de maquiagem que fica atrás de mim. E é legal que essa, do jeito que o óculos ficou, combina também com o guarda-roupa, sabe? Então o quarto tá meio que combinando, assim, ficou mais bonitinho. Tô gravando esse vídeo pela terceira vez, porque eu me empolgo e acabo fazendo o tour. Minha intenção não é essa, tá? Vou mostrar pra vocês a minha penteadeira, que eu ganho há pouco tempo. Ela não é uma penteadeira, ela é uma mesinha pra notebook. Só que ela é escura, minhas fotos e os vídeos estão ficando escuros, não fica legal. O certo seria lixar e pintar, né, gente? Porque ela é MDF, só que dá trabalho e sai mais caro. Então eu vou passar contact. Então eu vou mostrar aqui pra vocês a mesinha. Ali embaixo são minhas bagunças pra resenhar, recebida. Que é produto que eu uso normalmente, diariamente. E aí E aí Tchau, tchau. 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 É assim mesmo, gente. É um técnico. Eu uso o lado ao contrário pra medir, tá vendo? Então, eu quero só essa parte aqui, né? Aí eu vou posicionar aqui em cima. Eu vejo do 40 ao 33. Eu vou cortar essa tira agora. Agora que a gente mediu a largura, a gente vai medir o comprimento. Aí é mais ou menos aqui. Aí eu corto, vou tirar toda a folha. Vocês não vão conseguir ver, porque a gente tá com pouco espaço aqui pra filmar. Ó, mas eu tirei toda a folha. E coloco mais ou menos no centro. Marco. Está o parafuso. E aí eu venho e faço um furo. Esse aqui deu errado. Furo demais. Vamos ver se na hora de colar vai dar pra aproveitar. E aí E aí, gente, fica assim. Agora eu vou repetir em todas as partes da cômoda, tá? Mas a aplicação base vai ser essa daqui. Como isso dá trabalho de fazer. Eu comecei às sete, agora são dez horas. E ó, já fiz ele o que eu acho que é necessário, sabe? Eu vou deixar ele assim, duas cores. Eu acho que vai ficar legal. E eu gostei do resultado. Tem algumas rebarbas aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Que eu tô sem estilete aqui. Então eu cortei o máximo que eu podia. E aí eu vou pegar o estilete na caixinha de ferramenta do Léo. E aí eu vou dar o acabamento pra deixar direitinho aqui, sabe? Ah, e uma dica. Se der bolha, você puxa o papel e passa de novo, sabe? Às vezes o papel enrosca pra caramba. Aí você muda o sentido que você tava aplicando. Se você tá vindo na horizontal, você muda pra vertical. Que aí ele parece que agarra, sabe? Não sei que dica que dá, mas aí depois dá certo. Em cima eu tenho duas penteadeiras que eu também vou passar compacte também, cheia de produtinho pra resenhar. Aí, clareou. E aí, aqui em cima, ficou as prateleiras. E aí eu organizei aí todos os produtinhos que eu tenho. Quando eu for fazer o tour pra vocês, aí eu vou mostrar lá em cima, tá? Como que tá. Tá organizado, bagunçado. Mas eu acho que eu vou conseguir me achar. E aí são todas as coisas. Essa fideira aqui, lá em cima, ó. Essa fideira aqui, nada eu testei. Ali em cima, aqui no meio, eu não testei. Ali eu já testei, já resenhei. Aqui eu já testei, já resenhei também. São coisas que eu acho que eu vou doar. Não sei se eu vou fazer desapego ou não. Deixem aqui nos comentários se vocês querem desapegos. Porque são coisas que eu testo por volta de duas semanas. E aí, depois vai aí pra prateleira, tá? Então, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar o vídeo pra mim, tá? Deixar um comentário. Comentem se vocês querem ver o tour. Porque é um vídeo que eu quero fazer, tá? E aí, se vocês quiserem, eu mostro pra vocês. Eu acho que eu vou fazer esse vídeo do tour em duas partes. Primeiro, eu vou mostrar o organizador de maquiagem. Que eu quero mostrar no detalhe. E depois, mostrar ali na prateleira. Porque parece que não mais tem muita coisa ali na prateleira, tá? Minha maioria são cosméticos capilares. Algumas coisinhas. Que eu não tenho onde guardar. Que eu vou colocando lá. Então é isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau, tchau.